Bom dia, bom dia, invadindo a sua timeline, seja bem-vindo, bem-vindo, eu vou tirar a minha máscara aqui, todos nós devidamente higienizados, com todas as medidas de segurança, minha produção maravilhosa, que olha só, grande Gabriel, que está aqui pelo Facebook e grande Cauã pelo Instagram, se você está assistindo, então já dá o seu like, joinha, fala, o som está perfeito, o áudio está chegando para você, como é que está a imagem, está redondinha, ok? E diga principalmente de onde você está falando, domingão maravilhoso, um domingo assim, incrível aqui hoje em São Paulo, está um tempinho não baladinho, mas está um calor assim, olha, acho que está um tempinho aí de domingo, que essa semana vai ter aí um dia, uma semana maravilhosa de calor, de sol, verão, então se você chegou, já diga de onde você é e o que você vai comer neste domingo, porque sim, nós gostamos de comer e gostamos de saber qual a sua ideia ou sugestão de almoço para este domingo, e a gente vai fazer uma peça mara, maravilhosa, teve muita gente que pediu bolsa, eu acho que é uma dica bem legal, bolsa fácil, né, para iniciante, então bolsa fácil para iniciante e peça chique, acho que você vai gostar dessa nossa opção de hoje, que é uma bolsa bem bacana para você fazer, linda, uma tote bag, você já ouviu falar? Essa tote bag, ela é como uma eco bag, tá? Ela é o tamanho, a gente vai mostrar, até vou mostrar ela para vocês, e ela é, ela tem espaço dentro, então ela tem zíper, é uma bolsa para você usar no seu dia a dia, com bolso, para colocar álcool gel, enfim, é uma bolsa bonita, chique e leve, o que eu adoro, então se você já chegou, já fale de onde você é, eu vou aproveitar aqui, ó, já vou compartilhar essa live, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, conosco, juntinho, nesse aconchego, e tem peças, tem promoções, tem kits, tem materiais de artesanato hoje, com promoção, então aproveita, se você gosta, curte, até mandar um beijo, grande Joel, Diogo, que separaram materiais lindos aqui da African para você, e a linha completa de materiais, não só, não, então fica só na costura, tem essências, tem para quem faz pintura em MDF, tem isso, pincéis, para você que gosta de bonecas, tem até cabelinho de boneca, pele, tecido para você fazer, para quem faz costura criativa, tem acessórios de bolsa maravilhosos, calcadores, para você que faz biscuit, cartonagem, é uma linha completa de artesanato, tricô, crochê, tem fios de malha, até eu vi hoje na loja, os fios assim, chiques, aqueles grossos, bonitos assim, que está fazendo moda aí, na decoração da escandinava, então se você curte, gosta, vem para a loja, hoje nós estamos abertos aqui até as 16 horas, abriu às 10 horas, e já está, e fechará até as 16, então dá tempo de você ver, dá um pulo para a loja, eu vou pedir para os meninos mostrarem, olha só essa mesa, linda que o Gabriel preparou, vamos primeiro mostrar todos esses materiais, olha, gosto de mostrar a essência, gente, a essência está com desconto, quem gosta de fazer saboaria, 15% de desconto, tem alecrim, algodão, ai que delícia, algodão, algas, absinto e várias outras essências, tá, olha, produto maravilhoso para fazer perfumaria, saboaria, também aromatizador de ambientes, um dia ainda vou fazer, que é super fácil, simples e é vendável, né, tem ainda os rolinhos, tem pincéis, os extensos, eles estão com promoção, eles estão toda a linha de extensos com 20% de desconto, a unidade, comprou, já ganhou 20% de desconto, os pincéis Condor, também, eles estão aí com uma promoção maravilhosa, com 10% de desconto, ganhou, levou, já ganhou 10% de desconto, os calcadores também, para quem faz costura, tem aquele calcador de overlock, que também agora está super lançamento aí em alta, o pessoal curte, porque ele faz já o zigue-zague e corta o tecido, tá, não precisa nem da máquina, é só o calcador, só para você ter uma ideia, esse calcador, ele, olha só, de overlock estava R$99,90 e vai sair por R$79,90, mas todos os calcadores com 10% de desconto, tem os tecidos, todos com 10% de desconto, sabe os digitais da Milton, de R$29,90, o metro, ele vai sair hoje por R$26,99, olha só, um metro por meio metro, hein, meio metro de tecido, medida é meio metro por um metro e meio, olha que delícia, esse aqui achei tão lindo, ó, separei até, olha esse eu peguei, gente, quem sabe aí eu vou fazer um vestuário, o pessoal também gostou? Achei esse aqui incrível, né, um estampo assim de verão, para fazer uma bolsa de verão, essa bolsa modelo que a gente vai fazer hoje, se você quiser fazer nela também, fica lindíssimo, olha, adorei, hein, esse aqui também tá show, esse aqui também, filtro dos sonhos, esse tá um colorido, ai gente, tá, né, a moda veio com cor e adoro, porque fica lindo, as combinações, composições, então, tudo isso, ainda tem o nosso kit de strass, o nosso queridinho, ele mesmo, o aplicador de strass, ele tá com a pinça multiuso e vem com mais mil strass, tá, cor sortidas, de R$119,99 por R$89,99, esse strass aí, ele aplica em jeans, aplica em tecido, aplica em peças utilitárias, acessórios, bolsas, máscaras, olha aí, fazer uma máscara de luxo para o Réveillon, que delícia, hein, tudo isso e tem o nosso kit, que é o meu kit, que é o meu kit, que eu tenho uma paixão secreta por esse kit, adoro esse kit de costura criativa, tenho que falar de verdade, de coração, acho que adoro, eu acho que ele veio assim, veio como algo principal para você que faz costura, ele tem um alicate de ilhós, esse alicate vem com os ilhoses coloridos, ele acompanha 100 ilhoses nesse conjunto, e ainda tem esse aqui, peraí que eu vou mostrar, né, o estojinho, que é o xodózinho, olha só esse estojo, que acompanha 400 ilhoses coloridos, tem 10 cores sortidas, vem o vazador, ele também tem o alicate, esse que aplica, ele aplica em qualquer tipo de superfície, né, cinto, bolsa, calça jeans, EVA, papel, cartonagem e vaza, então ele é dois em um, tem o furador manual, que é o agulhão, vem a matriz americana, que essa também amo de paixão, vou até usar ela hoje, adoro, coisas fáceis, práticas, e também os cursores, né, esse cursor de zíper, que vem com guia de cursor, ele vai ajudar tanto a sua vida, a gente vai mostrar hoje também um pouquinho dele, e ainda vem de brinde, porque a gente adora brinde, então vem 20 metros de zíper, de cor sortida, olha que 10 para você fazer as suas peças, se gostou já fala, oi Tamiris, eu adorei, bom dia, porque é ela, a linda Tamiris, que está hoje no nosso venda de plantão, ela está no DDD 11 999 45 14 42, e se você puder, vem para a loja Natura Iaçu 1267, hoje está aberto de domingo, vai ficar até as 16, estamos pertinho ali do Aliança, o estádio, né, maravilhoso ali, Aliança do Palmeiras, e se você também sabe mais ou menos onde é a região, nós estamos perto do metrô Barra Funda, vem, ou se preferir, manda um ato no DDD 11 Patamira, está aparecendo aí na sua telinha, e tem o site africanartesanato.com.br, esse site aí está com desconto, porque nós estamos no mês, mês de aniversário da África, esse mês, só para você ter uma ideia, a gente tem uma campanha de desconto, então até hoje, só hoje, hein gente, ela veio até hoje com uma campanha, que qualquer compra que você fizer, você já vai ganhar 5 reais, 5 reais de desconto, isso mesmo, se você, claro, é só você utilizar o cupom que chama Niver55, qualquer compra que você faça até hoje, você já ganhou 5 reais de desconto, se você fizer um pedido de 200 reais, você ganha 10 reais, e assim por diante, 300, 20, 400, 40, 500, eu vou entregar na sua casa, e aí você ganha 55 reais de desconto, é só usar os cupons de desconto, que estão no site, a campanha de aniversário da África, são 21 aninhos, maioridade, 21 aninhos, e com desconto, quem ganha o presente é você. Olha, vou deixar a minha máscara aqui, quero dar um beijo já, a Margarete, bom dia, Rosimere, bom dia, manda um beijo para o Dotan, Dotan está fazendo almoço hoje, Dotan está fazendo um almoço, quem sabe árabe, ele está fazendo um tabule maravilhoso, quem sabe ele ficou de chefe de cozinha, pode ser que ele esteja cozinhando hoje, pode ser. O Bispo Aluzinete, um beijo, que delícia ter você aqui do ladinho nosso, a Marília Gorlar, que está em São José dos Campos, Cacá está em Florianópolis, a Patrícia Santos, ó, beijo, que coisa linda, Lia Toledo, prof, linda, faz peças maravilhosas, curtam a Lia Toledo, lindíssima também, outro também que faz peças incríveis, o Irã Silva, um beijo, prof, lindíssimo, o Luiz Moreira, olha, curtam a página. Não, a Denise já está aqui, que delícia, a Rita de Cássia, bom dia para você, meu amor, Rita Tomi, minha cunhada está aqui, gente, que delícia, está com página nova, a Rita também, ó, um beijo para você, estou com o cabelo novo, pois é, fiz uma franja aí, ó, Kátia Leal, Kátia, essas essências são para vela, só para saboaria? Kátia, para vela também, eu sei que você faz saboaria, é para vela também, Kátia Leal, aromatizador, home spray, aqueles que perfumam o ambiente, então se você gosta, dá para fazer até sachê, aqueles que você deixa assim, né, no quarto, perfumando, delícia. Ricardo e Curahayashi está aqui, a Lia, tem aplicador de pérolas? Ai, gente, que delícia, tem, hoje puxa, menina, mas eu vou mostrar as peças que tem, por favor, meninos, mostrem essa, que foi uma caixinha de leite que eu fiz, ó, essa aí tem pérola, uma pérola dourada, você nem acredita que é, né? A Rosemary, eu vou dar uma aula hoje, vou agora, Juari Souza, seu lindo, prof, queridíssimo também, um beijo, que delícia, gente! Vou fazer aula, vou, sabe qual aula é hoje? Essa bolsa aqui, eu vou mostrar, gente, porque muita gente, essa bolsa fez um sucesso, e muita gente até falou assim, ai, até a Geni, hoje estava aqui na loja com a sua filha, um beijo, elas falaram assim, puxa, ela comprou o material até para fazer essa bolsa já, aqui a alça, você não precisa costurar, tá? A gente vai fazer ela com a peça pronta, vou mostrar só os detalhes, né, a alça atrás, na frente, eu falei, ela é uma tote bag, então, ela tem um bolso aqui, ó, que você pode colocar o cogel, claro, pode fazer o bolso mais altinho, na próxima eu acho que eu vou até fazer mais alto, na próxima eu vou fazer o bolso na lateral, que eu achei que também é uma ideia legal, se você não quiser fazer na frente, tem o zíper, que é o guia de cursor, tá, ó, coloquei ela, na verdade, enchi ela aqui, para ela ficar bonitinha, mas ela, ó, é de jeans, aqui ao fogo, que a gente vai ver, tem bolso também, se você quiser colocar por dentro, olha, muito chique, né? Então, vamos fazer juntas, eu adorei, achei que ficou uma ideia assim, leve, para quem não consegue estar aqui, né, para segurar, essa é uma bolsa super leve, adoro bolsa leve, então, a gente já coloca tanta coisa dentro, o que a gente vai precisar? Bora lá fazer? Então, já curte e compartilha essa live, se você está chegando, já dá um print na sua telinha, que as nossas medidas estão aí, e se você puder, se alguém chegar depois, é só você avisar também, que são essas medidas, já dá uma fotografia no seu celular, Cristina Rodrigues, um beijo Esther, Wagner Ribeiro, que delícia, adoro, saudade, eita, saudade que aperta, né? Ó, essa é a nossa bolsa de hoje, então, já dá o print, quem chegar, perguntar, se você puder responder, fala, já apareceu no começo da live, e se você quiser, pode compartilhar essa live, que o link vai ficar disponível na página do ateliê, no Insta e no Face também. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar, fiz aqui num tamanho menor, eu fiz vários passos, a gente tem aqui vários passos juntinho, ó, para depois mostrar. Então, vim aqui com o meu matelassé, esse matelassé de jeans, eu usei o verde também, militar, que está lindíssimo. Aqui é em miniatura, tá, gente? Mas é só para você entender o que a gente vai fazer. Como esse tecido, ele já é estruturado, ele já vem pronto com a manta, você tem aí menos trabalho, ele já vem com quilting, tá? Então, é um matelassé, né, o quilting é, vem com ele, você vai cortar duas vezes o matelassé, na medida de 42 por 35, é uma peça grande, o tamanho de uma bolsa, e o forro, 42 por 35 também, duas vezes. E aí, o bolso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, esse bolso, olha, ele está rico, a gente vai fazer ele na medida de 35 com matelassé por 15, e o forro vai ser 35 por 18, o forro é maior. Para por que o forro é maior? Justamente para fazer, ó, essa nossa bordinha aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer com o bolso? Olha, vou mostrar, o bolso está aqui. Vamos começar primeiro pelo bolso. O bolso, cortei, olha, está tudo aqui bonitinho, vou deixando aqui para a gente se organizar. Primeiro de tudo, pego uma telassé, tá aí, já vem estruturada, vou virar o forro, o tecido de forro, direito com direito, ó, vou até passar um clips aqui, assim, desse jeitinho, e a gente vai passar uma costura reta, de ponta a ponta, aqui na parte de cima. Combinado? Então, já vamos fazer isso. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Ah, Cláudia, Luiz Marcelo, tem tanta gente bacana, né? Neide Valim, bom dia, Neide! Que delícia! Ela é irmã da prof. queridaça, Neuzi Valim. Esteve, eu já pude conhecer, foi um amor de pessoa, família linda, isso, adoro. E um beijo também gigante para Simone Pasquevício Osgalhardo, que é lindíssima, ganhou um sorteio meu, maravilhosa. Vamos lá? Retrocesso, do início ao fim, ó. E a gente deixa uma margem de costura, tá? De um centímetro. É a margem do seu calcador. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu colocar um tempo aqui para segurar. A gente vai abrir, tá? E aí, o truque, até para fazer esse bolso, qualquer bolsa que você tiver, qualquer bolsa, a gente vai virar, e agora sim, ó, que eu fiz isso, eu vou vir aqui e vou passar, vou ajeitar aqui, eu vou trazer esse meu forro para baixo, aí você una, né? O seu matelacê com forro aqui embaixo, ó, bem com um clipezinho, tá? É o jeito mais fácil até de fazer o bolso. E eu gosto que ele fica com esse detalhe, assim, em cima, porque aí o tecidinho de forro, você pode usar um outro diferente, que nem eu estou usando aqui, ó. Faz isso, tá? Hoje eu quero mostrar essa bolsa inteirinha para a gente, aí, ó. Venho aqui. Ó, olha como ele já ficou aqui, nesse momento, se você quiser, você pode assentar com o ferro, tá? Faz esse bolso com essa dobrinha aqui, fica tão lindo, gente, ó. Aí, aqui, o que você faz? Você vai passar uma costura reta, não tem segredo. Aqui em cima, aqui embaixo, e aqui na lateral também. Faz isso, eu já trouxe ele desse modo, aqui atrás, ó, vai ficar com fogo, tá? Então, esse nosso bolso, você já vai separar ele. Se, ó, vou deixar ele aqui do meu lado, vou até tirar o meu clips. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Que não tem segredo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou mostrar nessa... Agora, eu vou pegar essa minha parte. E vou dar uma dica bem legal também para você costurar zíper. Que eu adoro, e é muito fácil, é prático. Não com zíper saindo com acabamento perfeito. A gente vai pegar o zíper, peguei aqui, ó. Vou até separar ele do tamanho do meu matelacê. Então, você vai ver a largura do seu matelacê, ó. Corta um pouquinho sobrando. Por quê? Porque você não quer que dê algum pepino, né? Então, ó, corta aqui sobrando, tá? Vou deixar essa sobra. E aí, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente... Bom dia, Severina Barbosa, minha linda. Um beijo para você. O zíper está aqui, a gente vai virar ele com os dentinhos para baixo, tá? Tecido virado para cima, dentinho virado para baixo. Então, é como se fosse um tecido principal, né? Direito com direito. Faço isso, olha. Adoro fazer zíper dessa forma que não precisa nem do calcador de zíper. Você vai usar o seu zíper normal, o seu calcador de costura mesmo. Ó, venho aqui, tá? E vou passar uma costura reta, bem aqui, rente, né? Do meu zíper com matelacê. Então, fiz isso. E vou passar aqui. Olha. Lembrando que esse matelacê também é maravilhoso. Nós temos matelacês, eu acho que até está com desconto. O que eu tinha visto é que ele sai a R$10,00, os lisos. Ah, porque tem matelacê estampado também, tá? E os estampados está a R$12,00, se eu não me engano. Então, preço também, meio metro você faz, olha. Dá para fazer necessaire. Tanta coisa bacana. Então, passa retrocesso. Do início ao fim, ó. Coloquei o meu calcador bem rente ao dentinho do zíper, tá? E só vou tirar o clips, ó. E vamos lá. Retrocesso do início ao fim. Ficou já fácil, né? Porque aí você só está usando sem o forro ainda. Eu gosto de passar essa costura sem o forro, porque assim ele vai ficar certinho. Ele não dança. Venho aqui. Dona Fumícora, reaxe bruto. Bom dia, minha sogra linda. Família maravilhosa está aqui comigo hoje. Que delícia. Ó, manda um beijo para o João Pedro também, meu afiliado. Que lindo, minha joia rara. Ó, fizemos isso, o forro. Esse meu forro, ele é cru. Se ele tivesse estampa, ele ia ser virado para dentro, direito com direito. Então, se o seu forro tem estampa, lembra sempre de colocar direito com direito. Coloco ele bem certinho junto com o meu zíper que está aqui em cima. Eu adoro fazer essa peça, gente. Se tem peças assim, ai, que é gostosa. São peças fáceis e dá um destaque tão grande. Dica do dia, que adoro. De vez a gente passar aqui em cima, eu vou virar e do lado do matelassé, eu vou passar a costura em cima dessa costura que eu já passei. Por quê? Porque vai servir como um guia para mim. E eu vou fazer a costura retinha, bem em cima dessa que já foi feita. Olha, parece bobeira, mas na hora o acabamento fica perfeitinho. Não tem costura torta e uma costura em cima da outra você nem percebe. Então, ajeito o meu calcador bem rente aos meus dentinhos e, novamente, retrocesso do início ao fim e voltado. Tá? Fazendo em cima da minha costura. Olha só. Que delícia. Hoje peça linda, hein? Gostosa. Lembrando também, se você está chegando, todo domingo às 11 horas a gente tem live. E vou dar um spoiler, hein? Eu acho que domingo que vem eu vou fazer vestuário, hein? Teve muita gente que gostou semana passada. Se você não viu, veja. No Face está na íntegra a blusa que eu fiz. Então, eu estou pensando em fazer seriamente aí vestuário. Semana que vem, domingo que vem. Ó, fiz isso. Olha que fácil. Vou jogar o fogo para cá. Se você quiser passar, mas se você não quiser passar, pode vir com o seu calcador, com o seu ferro. Então, eu tenho até um limpador aqui, que nessas horas eu gosto. Porque, ó, dica legal também. Para ficar certinho, são dicas que valem a pena. Traga o seu fogo e alfineta ele aqui no fundo da peça. Tá? Ó, bem. Isso vai fazer a diferença também para ficar reto. Não fica torta a nossa costura. Vem aqui, ó, alfinetei, tá? No finalzinho da peça. Trouxe. E aqui, estica, olha. É isso que a gente quer. Por isso que eu falei, se você quiser vincar, tá? Ou se você quiser passar com ferro, mas nem precisa. Vinquei. Tá? Deixa eu ver se todo mundo está aqui. Tem alguma dúvida? Olha só, Céssia e Maciá, um beijo para você. Aí, Veliz e Camila, Enice. Ai, ela vai querer aprender a vestuar, Enice. Ai, tão fácil de fazer. Ó, vamos passar uma costura reta para sentar agora aqui, ó. E olha o meu zíper. Que perfeição que ficou, gente. Dá até orgulho, né? Nessas horas. Vamos passar, então. E aí, lembrando, o calcador, de novo, tá? É o mesmo, eu não troquei. Ele só vai ficar bem rente lá os dentinhos da máquina. Uma margem de costura. Viu? Vamos lá. Tá? Ai, que lindo que você ficou. Olha, vou mostrar isso. Tudo que você fizer de um lado da peça, olha só como ficou perfeito. A costura aqui e o meu zíper que ficou retinho. Ó, vou tirar agora esses zíperes, ó, esses alfinetes. Olha só, depois você vai tirar o excesso, tá? Aqui do zíper e aqui. Mas olha que perfeito que o zíper ficou retinho. Você vê? Isso é acabamento. Então, são dicas valiosas. Tudo que você fez nessa parte, você vai fazer na outra também. Eu já trouxe ela, né, pronta pra gente poder agilizar. O processo é esse, ó. Vou deixar até aqui. Agora eu já tenho uma outra peça aqui comigo. Essa grande, né? O tamanho real que a gente tá fazendo. Olha, lembrando que tem promoções. Tem muita promoção hoje. Se você tá chegando, aproveita que... Ai, Miracir e Argelo, obrigada de coração. Ai, meu Deus. A Severina, olha só. Ela faz a costura criativa. Que delícia. Adoro as lives, Severina. Um beijo no seu coração. Gostoso demais. A Madeleine também. A Michelle Barrilli tá aqui. A Rosemary não tem Insta. Faz crochê. Costura criativa. Eu também amo. Crochê também. Gosto de crochê. Fez isso? Vai ficar assim, ó, gente. Vou mostrar aqui pra você a peça. Essa é a peça grande. Tamanho real. Com o nosso... Com o nosso matelacê verde. E pra ficar chique, né? A gente gosta de coisa chique. Eu usei o zíper que tem aqui também de metro. Ele é um bege. Combinou com uns desenhos, né? A linha aqui do matelacê verde. E o meu jeans, que é 100% tricolina. A África não tem uma variedade de tecidos de jeans? Tem jeans que é mais escuro, que é mais claro. É difícil encontrar. Eu mesma não consegui encontrar em outra loja. Jeans, então, 100% algodão e um preço bem bacana. Nossa, dá pra fazer peças lindas. Fez isso de um lado e de outro, tá? Tô com essas duas peças. Agora eu vou mostrar pra vocês um xodó meu. Que é esse guia de cursor. Ele é esmaltado, cor de rosinha, pra combinar com o seu ateliê. Isso vai fazer com que você tenha aí praticidade no seu dia a dia. Economize tempo, porque ele é sensacional. Se às vezes você demorava uma hora, meia hora, pra colocar um cursor de zíper, eu confesso até que eu tinha... Ai, meu Deus, até conselha. Eu comprava o zíper normal só pra não ter que colocar o cursor. Porque, ai, 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 a ansiedade aqui, ó, eu já queria ter a peça pronta. Se você não conhece, ele é assim. Ele vem desse modo pra você colocar na sua bancada. Vou colocar aqui na minha, ó. Depois os meninos vão vir aqui do meu ladinho. Vou colocar ele desse modo, aqui, e vou encaixar até, ó, aqui embaixo, tá? Até Gabriel, Cauã, se vocês quiserem vir aqui, ó, pertinho. A gente tá distanciado, mas tá com amor, né? Ó, eu vou colocar o meu guia de cursor, esse é lindo também, achei... Eu vim contar seu de veludo, assim, maravilhoso, tá? Esse material. Vem com o seu cursor e coloca o seu cursor que é redondo, virado pra você. Então, essa parte que é viradinha, que é redondinha, vai ser pra você. O pingente vai ficar aqui pra baixo. E a parte da base, que é reta, ela vai ficar aqui, ó, justamente virada pra essa parte reta, tá? Então, a parte com abertura vai ficar virada pra você. Eu vou pegar as minhas duas partes, tá? Com o meu, é... com o meu zíper, virado com os dentinhos pra baixo. Meu zíper tá com os dentinhos pra baixo. O segredo é que se eu vier assim, ele não vai entrar, ele vai ser difícil. Então, o segredinho, vem, ó, de ladinho, tá, ó? Vem de ladinho que ele vai encaixar, ó. Faz assim. Encaixou os dois, ó. Quer ver, ó? Vou puxar. É legal você também encaixar os dois juntos da mesma... Ai, peraí que eu tô... eu preciso ficar com ele aqui de frente, ó. Peraí. Aí, agora sim, vai. Venho aqui, dá uma puxadinha aqui, ó. Ó. Tcharam! E aí, vou abrir ele de novo. Pra quê? Porque o zíper, quem não sabe o zíper de metro, você precisa primeiro passar ele novamente, fechar pra colocar o cursor. Porque senão ele não vai fechar a peça. Então, ó, venho aqui de novo, ó. E faço isso, ó. Se você quiser dar uma cortadinha no seu zíper, pra tirar esses cabelinhos, até pode, ó. Mas já, olha que praticidade. Eu amo esse guia de cursor, tá, gente? Ó. O meu zíper já tá aqui encaixado. Ó. Pecinha maravilhosa já tá aqui. Olha que facinho. Que prático. Gostou desse guia de cursor? Maravilhoso ele, né? Eu trouxe ele bem ele em casa, outro dia. E daí tem aqui, até quem não faz costura, vou deixar ele aqui do meu lado. Até quem não faz costura, a minha família, todo mundo fala, deixa eu ver se eu faço, se eu encaixo. E deu certo. Encaixaram. Aí, você lembra só do quê? Esse aqui, ele tem que ficar aberto, tá? Então, ó, deixa essa parte aberta aqui, pra você fazer o desvide da peça. Desvide da peça, então, deixa a parte aberta. E aí, eu vou colocar, o que é? Deixa eu só tirar esse excesso aqui, né, de linha que tá aqui, ó. E daí? A gente vai colocar uma tela C com uma tela C. Deixei o zíper aberto, então. Uma tela C com uma tela C. E alfineta, tá? Alfineta, pra ficar certinho. E aí, alfineta, assim, eu gosto de usar o clips, tá? O clip aqui na tela C. Esse guia de pulsor, gente, ele tá no nosso kit de hoje. Se você tá chegando agora, esse guia de pulsor maravilhoso, tá no nosso kit incrível. Eu vou até falar o preço do nosso kit, né, que esse kit hoje tá assim, ó, com destaque, ele. De R$289,99, ele sai por R$199,90. Ó, hein? Sem brincadeira, é R$90 de desconto. Porque se você for ver o preço dele no site, o preço real dele é esse. Em qualquer lugar, então, aqui, com o mês de aniversário da África, que faz 21 aninhos, você tem esse desconto, lembrando que você tem um desconto progressivo também. Já se ganha R$5,00 de desconto, já, efetuando qualquer compra em qualquer valor. E aí, vai aumentando conforme o seu, é, a sua compra. Fez isso, ó. Ó, a gente vai passar uma costura agora reta, onde? Vou passar em toda a minha peça aqui, aqui. Ah, antes de eu passar essa costura, eu gosto de fazer a caixinha de leite, tá? Vou até mostrar, ó, antes de passar a costura. Pode passar também, eu já vou fazê-la agora, já pra adiantar. Ela é de 5 centímetros, tá? A minha caixinha de leite. Então, ó, vou fazer aqui mesmo com essa canetinha, que depois eu vou cortar, né? Ó, 5 centímetros e 5. Então, marca certinho, ó, e faz nos quatro cantos. Lembrando que é numa tela C, duas vezes, né? Em cada canto e no forro em cada canto também. Bem, fez isso, a gente vai passar uma costura reta na peça e aqui eu vou recortar. Vou mostrar como é que ficou. Qualquer dúvida, eu tenho essa outra peça que tá aqui, só pra gente economizar. E olha, aqui a nossa live é rápida e a gente gosta de dar várias dicas. Fiz isso, recortei aqui, ó, minha caixinha de leite, tá? Então, deixa eu tirar esses alfinetes que estão aqui, ó, pra gente poder passar uma costura reta e fazer o que muita gente, às vezes, tem dúvida, que é a caixinha de leite. Vou colocar esse clipe que é gigante aqui. Vou passar, então, uma costura reta, vamos? Lembrando que eu vou deixar aqui, ó, nessa parte do forro, na lateralzinha, uns 5 centímetros pra fazer o desvio da peça. Então, eu vou passar uma costura reta, onde? Vou começar aqui numa tela C. Vem, passo o zíper, toma cuidado, vem, às vezes, se você quiser girar, né, o volante da máquina com a mão pra não quebrar a agulha, deixo aqui, venho, não costuro, tá? Costuro aqui, costuro aqui e aqui também. Então, essas partes da caixa de leite eu não costuro, eu vou deixar ela aberta. Vamos fazer isso? E olha, qualquer dúvida, pode chamar, deixa eu ver se tá dando pra assistir todo mundo que tá aqui, se tem gente compartilhando, por favor, compartilha, compartilha essa live. pra gente poder fazer mais lives de domingo, pra dar tudo certo, maravilhoso, ter mais conteúdo. Tá aqui juntinho com vocês. Ó, vamos dar o retrocesso? Tá? E aí, vamos, vai devagarinho. Lembra de deixar o zíper, deixa eu até ver se meu zíper tá aberto, né? Esse aqui, deixa eu ver. Porque vai que, né, ele não tá aberto. Então, deixa eu ver se ele tá aberto aqui, peraí. Deixa eu confirmar aqui, né? Ai, 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 já pensou? São coisas que acontecem, né? Chega na hora, a gente fala, é, cadê o zíper? Cadê? O aluno tava aberto, ainda bem que eu vi. Então, não ia desvirar essa peça dupla aqui, ó. Vou deixar aberto ele aqui, o zíper. E continuar aqui, né, onde a gente parou, tá? Uma margem de costura, um centímetro. Bem, e vamos continuar. Devagarinho, tá? Na parte do zíper. É o que eu falei. Se você não sentir, às vezes, que a sua máquina vai aguentar, vem com o volante aqui e gira a mão. Não vai dar certo, não tem o zíper, ó. Dei o retrocesso na caixinha de leite. Pego do outro lado. E de novo, aqui, na parte da base, né? Essa peça vai ficar, ó. E dá pra você fazer vários tamanhos, tá? Ó. Retrocesso de novo. E vem do outro ladinho. Aqui também. Lembra até de deixar o vãozinho que eu falei, lembra? Pra gente fazer o desvio da sua peça. Só deixa eu colocar a agulha aqui, a linha de costura. Enquanto isso, diga de onde você está falando. Tá gostando da live de hoje? Tá sol no céu, na sua cidade? Aqui em São Paulo, tá um tempinho aqui, né? Não sei se vai chover, tá com uma carinha assim. Ó. A outra dica legal, utilize a cor da sua linha, a mesma cor do seu tecido. Tá? Ou se você quiser, já que você tem uma tela cida, um contraste. Vou deixar o vãozinho aqui. E vou costurar do outro lado também. De novo aqui. Pra deixar o meu vão tá aqui certinho, tá? E aí o vão tá de novo. Deixa eu ver. A Ana Cira. Beijo. Bom dia pra você, minha querida. Ai, a bispa tá pedindo pra compartilhar, gente. Que linda essa. Compartilha, por favor. Assim a gente consegue fazer mais vezes, né? E aí, só falta um ladinho aqui. O pessoal tem que agradecer demais essas mensagens. Esse carinho, assim, é tão importante, é tão gostoso. Agradecer de coração aí a sua presença. Só o último ladinho. E aí, agora sim, a gente vai ter a nossa caixinha de leite pra fazer. Fazer ela simples, que ela é muito prática. Tira os excessos de linha, alfinete, tudo que ficou. E aí, pra fazer a caixinha de leite, vou mostrar, hein? O que que a gente faz? A gente faz o seguinte. O excesso. A gente vai, ó, pegar desse modo, tá? Una matelacê com matelacê. Depois, fogo com fogo. O importante é você jogar. Porque tem muito fogo matelacê. Tem muito, né? Manta. Então, deixa ela bem certinha, ou nas duas partes, né? Se você achar que precisa até dar uma cortadinha aqui, ó. Vou até dar uma cortadinha com esse excesso aqui, o que ficou. Só pra ficar, ó, perfeitinho. Porque, às vezes, pode ter uma sobrinha. E aí, eu prefiro refilar agora. Aqui, ó. E deixar ela certa. Agora sim, ó. Fiz isso, eu vou jogar uma costurinha, que é essa manta que tá aqui, pro lado esquerdo. E a outra, pro lado direito. Porque assim não fica aquele, sabe, aquele, tudo empacuçado, assim. Você coloca certinho. Vamos passar uma costura reta aqui, dessa base e da outra também. Tá, ó. Vou fazer isso. E uma margem de costura, também lembrando, né? Deixa ela bonitinha, acertadinha. E, ó. Retrocesso e início ao fim. Devagarzinho, nas partes que você acha que tem bastante tecido, né? Bom. E vou fazer isso nas quatro pontas, tá? Vou fazer isso aqui nessa também, ó. Tá, lembrando, joga um tecido do mesmo lado que eu joguei. Se eu joguei aqui o direito, aqui também eu vou jogar o direito. Segue. Às vezes a gente faz na pressa e é legal você ter esse cuidado pra quando você vender, as pessoas verem que o acabamento tá tudo bonitinho. Então, dá o retrocesso. Tem que ter cuidado. Vou fazer isso no fogo também e na última parte. Aqui eu deixei o abertura, lembra? Então, pra gente fazer o desvio da peça. Uno aqui e passo na minha caixinha de leite, ó. Falta pouquinho, hein, gente? Já vamos fazer essa peça nossa pronta aqui, ó. Dá o retrocesso nela e falta só o outro ladinho que tá aqui, ó. Tira esse excesso de linha, de coisa. Tem muita linha aqui. Tira. Olha, Nayara, Rosine chegou. Diana Queiroga, você tá aí. Um cheiro de alecrim ali, tá? Diana, queridíssima. Faz peças também maravilhosas. Costureira de mão cheia. Um beijo pra mãezinha, dona Rita. Ó. Colocar exatamente de um ladinho e do outro, como você fez também com fogo. Tá? Venho aqui e fazer a nossa caixinha de leite. Retrocesso e... Retrocesso. Tcharam! Vamos ver como que ficou a nossa peça em tempo real. Aqui, essa é menorzinha. Depois eu vou mostrar maior pra vocês, tá? Tira esse excesso de linha, né? Depois, ó. Que ficou aqui. Tá? Do forro. Tá? Tira todo... Ó, tem bastante linha aqui, tá? Depois eu tiro aqui. Você aproveita pra fazer a limpeza. Agora, aqui no forro. Onde a gente deixou. Lembra? Aquela no ladinho, na lateral? Vou abrir. Ah, dica legal também. Se você é um atelacê, olha, tá, né? Pra que você, na hora de fazer o desvire, você vai fazer isso? Então, abre ele, ó. Ah, e o bolso também, viu? Nessa hora, eu esqueci. Até se você quiser costurar o bolso do lado de fora, não tem segredo. Depois eu vou mostrar ali na outra peça também. Que o bolso, antes de você fazer o desvire da peça e costurar ela com a caixinha de leite, com tudo, você faz o seu bolso do lado de fora também. É só você aplicar ele. Não tem segredo. Eu coloquei ele na metade e depois eu vi como que ele ficaria, ó. Deixei aberto o meu zíper, lembra que eu falei? E, ó, aí você vai desvirando, tá? Essa aqui vai ficar com um tamanho, né, menorzinho. A outra minha eu vou mostrar, mas só pra você ver a caixinha de leite, como é que fica, ó. Ai, perfeita, né? Olha, vou até mostrar como que ficou aqui. A gente costurou aqui, ó. Olha como que ficou, tá? A junção aqui. Entre as costuras. É isso que você tem que ter em mente. Essa também é a mesma coisa, ó. Olha a junção. Como que ficou, tá? Então, sua caixinha aí de leite vai sair perfeita. Faz isso com a peça já pronta, ó. Tá? Essa foi uma que a gente fez no tamanho menor, que também vai servir, né, como uma bolsinha. Até a gente tira cola também. Essa eu vou mostrar ela, olha. Como que a gente vai fazer agora pra aplicar todos os nossos acessórios maravilhosos. Eu até deixei essa aqui, ó, sem fazer a aplicação pra mostrar pra você, quer ver? Porque muita gente tem dúvida. E às vezes fala assim, Tati, eu tenho que costurar? Você pode fazer a alça de tecido, nada impede. Pode fazer, pode. Aqui também é a mesma coisa. Eu fiz pra dar uma graça o bolso quando eu fiz essa... Se alguém tiver alguma dúvida, mas acho que deu pra entender certinho. Deixa eu ver, né? Se alguém quiser alguma explicação, comente e fala, Nayara, o que é? A Mônica, a Maria José. Ai, Maria José, sua linda. Eu tenho, sim. São coisas que eu comprei ao longo, vixe, Maria, vixe. Olha, de uma vida. Mas eu vou ver onde que eles estão. Eu te falo assim, Andréia, obrigada, Isélia. Ó, aqui, esse foi a mesma coisa. Vou mostrar também que é outra peça desse fecho, que eu adoro, maravilhosa, que a gente pode fazer. E a peça fica bem bacana. Vou até tirar esses meus daqui, né? Que são todos pra dar um enchimento nela aqui, né? Pra gente poder ver, ó. Deixa eles aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vou fazer o seguinte, tá? Ela tá com fogo aqui, você desvirou, tá? Ok? Aqui, antes de você... Deixei aqui aberto pra mostrar. Antes de você desvirar o seu fogo, o que que eu faço? Eu aplico, eu gosto de aplicar já o fecho. Aí eu também vou deixar ele bonitinho, olha. Vou até mostrar que tem esses rebites. Eu até fechei o preço, porque ele é muito baratinho, gente. Você acredita que tá saindo R$ 1,99? O que que você compra hoje de R$ 1,99? É o preço do rebite. E esses rebites você vai poder usar em necessário, em bolsa, ó. Vou abrir ele. Olha só quantos que vem. E a gente, esse rebite, até ele é bem legal, é... Que a gente vai usar tanto nesse fecho, que eu trouxe ele aqui, ó. Que ele vende assim na África, não tá? Esse é um fecho bacana também, que você pode colocar em qualquer tipo de bolsa. Ele vem com rebite pra você aplicar. E é só você vir com um agulhão, ó. Deixei meu agulhão aqui. É um agulhão que vem no kit também, se você quiser, se gostou. Então, você vai fazer um furinho, ó. Vem aqui, aonde que ele tá pra colocar o meu rebite, eu faço um furinho. Vou colocar... Vou até colocar aqui na parte de dentro, tá? Por isso que eu deixei ele, ó. Vou unir aqui, ó. Coloquei a partezinha do rebite, que tem uma só cabeça. E a cabecinha que é pra fora, que é essa lisinha, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá, ó. Vou encaixar... Peraí, acho que é essa aqui. Aí, encaixei ela, tá? Só que pra ela ter uma segurança melhor, o que você vai fazer? Eu vou usar... O meu matriz americana. Da mesma forma que eu vou usar... Eu vou fazer nesse, a mesma forma que eu vou fazer aqui na minha alça. Então, olha, a alça, essa alça linda também. Maravilhosa manchada de couro. Por dentro ela é também de um veludo bem bacana. Vou colocar ela justamente, com a peça pronta, tá, gente? Na metade, eu medi. Então, vi a metade, coloquei uma alça, coloquei a outra. Fiz o meu furo com o próprio agulhão, como eu mostrei. O agulhão, ele não desfia o tecido, tá? Ele só fura o tecido. Vou colocar o meu rebite aqui. Adoro colocar esses acessórios, porque isso dá um... Agrega um valor tão grande na peça, ó. Coloquei, tá vendo? Já vou colocar todos aqui. Quer ver? Pra ficar mais fácil. Coloquei o meu rebite na parte de baixo. Ó. Os três aqui. Porque essa minha alça, ela tem três... E que dá uma sustentação também, né? Três rebites. Vou encaixar, ó. Essa minha alça. E vou colocar a parte de cima do meu rebite. Em cada uma peça. No meu aqui. Deixa eu ver se essa é daqui. Acho que é essa aqui. Tá? Fiz isso. O que que eu faço agora? Agora sim, ó. Eu vou vir com a minha matriz americana. Essa matriz, ela é três vezes mais barata do que aquele balancinho que a gente usa pra colocar rebite. Você não precisa nem um sapateiro. É só você colocar essa base, que é a baluada lisa, aqui atrás. Então, onde tá o meu rebite. Tá? Vou colocar bem aqui atrás, ó. Tá aqui. Então, eu encaixei ela aqui. Encaixei ela aqui. Essa parte também da matriz, em que ela é lisa, olha. Tá vendo? Ela tem uma parte que ela é lisa. A gente pode colocar... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... Você nunca mais vai em sapateiro, vai pedir pra marido colocar, pra ninguém. Vem com o martelinho, que esse martelinho vai ficar... Vem aqui, ó. Só dou uma... Ó, vou fazer isso nos três, tá, gente? Tá, gente?